O senhor respondendo às perguntas anteriores, o senhor citou algumas vezes o termo binário. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que significa ser uma pessoa binária e também o que significa ser uma pessoa não binária. A questão do binário, eu posso dizer de uma maneira genérica, mas não é uma boa designação. Binário é a concepção que a gente pode ter sobre gênero e sexualidade. Ou não binário se refere a isso. As pessoas não são necessariamente binárias. Se são binárias, são no discurso, na forma e na crença. Elas não são binárias porque é uma qualidade delas. Explicar o que é. A concepção binária tem a ver com, vamos entrar logo primeiro, com a sexualidade, mas também se desenvolve no gênero. Porque se desdobra uma qualidade que se diz estar no sexo e que deve estar no gênero. Qual? Que nós só temos dois gêneros, que é masculino e feminino. Eu tenho uma hacha e fêmea e necessariamente masculino e feminino. Então, fechado aqui. E isso não é verdade. Isso é verdade socialmente como ideal, mas isso não corresponde às vivências nem às práticas, está certo? Da existência das pessoas. E é isso que a liberdade em relação ao corpo trouxe. A necessidade da gente respeitar a diversidade, em lugar de querer forçar, que é isso que a tradição faz, você reduzir ao binário. E aí, presta atenção que eu estou usando o termo aqui, é por isso que é perverso. É perverso no sentido analítico do termo. Na psicanálise, você chama perverso isso. Quando você reduz aquilo que é múltiplo a alguma coisa. Então, quando você faz esse processo de redução, você está perversão. Então, a gente tem uma sociedade, inclusive, o modo binário é psicanaliticamente perverso. Então, ele é fonte de perversão. Por definição. Então, essa forma vai nos levar... Por que não é binário? Aí a gente tem que entender por que não é binário. Não, não é. Porque, primeiro, não só existe um sexo, uma forma de sexo. E existe mais de um. Vou tentar explicar isso aqui. O que a gente tenta derivar é que nasce, mas vamos partir dele. Nasce, eu já tinha falado em outra ocasião aqui mais cedo, que, na verdade, a espécie humana, se eu for usar apenas os aparelhos genitais, a existência do aparelho genital, e está certo, e reduzir o sexo à configuração genital, está certo? Nem aí é binário. Por quê? Porque nasce só macho e fêmea, não. Eu já disse, é 0,7%, mas é regular na espécie. As pesquisas já montaram. Não tem alteração genética, não tem doença, não tem nada. A espécie também produz intersexuais. E a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com eles. Inclusive de vê-los. Então, mas a gente produz como espécie. E eles são normais. Então, eu não só produzo macho e fêmea, ainda que em menor grau, em menor escala, como não há nenhuma alteração, não sei se está dando para entender, não tem mutação nenhuma, não tem doença, não tem alteração genética nenhuma. Isso está comprovado, por isso essa história do intersexual, que você não pode, senão é mutilação. Vai intervir. Certo? Por quê? Porque, de fato, a espécie cria, na verdade, machos, ela produz machos, fêmeas e intersexuais. Então, não sou binário nem aí. E isso não é a única forma de sexo. Para isso, então vamos para trás. Ao invés de ir para frente, vamos para trás em relação à geração. O sexo genético. Então, a definição, se vai ser macho, fêmea ou intersexual, é da genética. Correto? Então, vamos entender a genética. Aí também não, tem pelo menos quatro. Por quê? Porque não só tem XX e XY. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos quase metade dos homens tem mais um X. Então, geneticamente falando, a maior parte dos homens é dois terços fêmea. Agora, isso não muda nada. Vai ter a configuração, etc. Mas a configuração genética dele é que ele é duas vezes fêmea e só um terço, eu acho. A configuração genética, como é o nome? Genital dele será masculina, mas ele é 12% fêmea. Por quê? Porque a base da espécie é fêmea, não é máximo. Me desculpem os homens, eu acho que eu faço parte, mas, inclusive, o machismo não tem como se sustentar. Geneticamente, inclusive, por isso que a gente diz, se eu fizer partenogênese, eu consigo reproduzir fêmeas, eu não consigo reproduzir machos. Até porque quem é geneticamente o acréscimo e a diferença é o Y, não é o X, o X é a base da espécie. Então, você, na verdade, é isso. E quando você cria, então, é o Y, inclusive, que vai dizer se a figura, por exemplo, vai ser macho e não é fechado. Porque na configuração, e não depende da genética, na configuração gonádica, esse Y é em menor grau, mas ele também dá o chamado intersexual. Então, eu não só produzo machos com Y, eu produzo também intersexuais, como espécie. Não sei se está dando para entender o debate aqui. Então, eu não tenho... Eu tenho um X... Outra coisa, eu tenho mulheres com o triplo X também. Então, eu não só tenho dois X... Eu não só tenho o X e o Y, eu tenho pelo menos quatro configurações de sexo. Eu tenho três X, o triplo X, eu tenho dois X e um Y, eu tenho o X e o Y, eu tenho o XX. Então, geneticamente, eu tenho quatro formações diferentes em relação à formação sexual. Você está dando o debate? Em relação à forma de nascimento, eu tenho isso. Aí, quando vai para a questão pós, é que a gente está chamando de derivado de sexualidade o que não é. Ser uma, né? Uma coisa é ter nascido macho, fêmea ou intersexual. Outra coisa é ser mulher ou ser homem. Também é outro problema. O que é que eu aprendo? O que é que é masculino? Tem toda uma forma de comportar. Tem toda uma forma de lidar, inclusive, com os sentimentos. E isso é aprendido, isso é ensinado. Direto e claro. Vou dar um exemplo. E isso é arraigado. Está antes. Quando você chega no mundo, você já é enquadrado. Nasceu com o pênis ou nasceu com a vagina, vai ter assim. Então, toma azul, toma rosa, menino, toma um carro, toma uma boneca. Você não pega em boneca, mas você também não pega em carro. O que é que está fazendo aqui, menino? Vá para a rua. Você não fique dentro de casa. Você vai ensinar as pessoas. Das coisas mais básicas. Do mesmo jeito que você ensina a comer com garfo. Você ensina tudo mais. Você vai aprender a ter que lidar. Cala a boca. Engolo, choro. Você... Ai, ela é tão sensível. Ou então, você diz, Maria é muito moleca. Isso começa a preocupar. Não fica jogando bola por aí. Essa menina. Só estou chamando a atenção. E isso é muito forte na tradição. Então, de fato, a questão binária é... São valores sociais que vão levar. E vou dar um exemplo simples. Não tem... As cores não têm. Mas, que eu saiba, rosa não está lá escrito. É feminino. Até porque é uma convenção nossa. E nossa. E muito no Brasil, inclusive. Não que outros países até tem, mas isso não é fechado. E na gente, isso é muito arregado. E azul para homem. Mas o rosa, principalmente... E presta atenção que o problema é o rosa. E aí vem uma questão do machismo. O problema é o rosa. Mulher usar azul não é problema. Agora, bota um rosa. Um homem que... Esse é... O que é que é ameaçador? É o feminino no masculino. Porque o feminino é inferior nessa formação. Então, ele é que é a ameaça. Então, você tem isso. É um valor social. Isso não é intrínseco de nada. Eu já disse, já tentou. Se tiver uma criança, principalmente, não precisa ir para as classes populares, não. Pegue os filhinhos de classe média. E aí, um amigo seu, ou uma tia, não sei o quê, tiver um filho, tenta dar um carro cor-de-rosa para o menino. Pois é. Se você não vai comprar uma briga, é uma figura. E não é com o menino. O menino não sabe a menor ideia de que é aquele rosa. O problema são os pais. O que dá uma ideia. Porque a configuração e a pressão e a formação, que a gente chama de individuação, vai ser feita e montada em cima de valores e exigências que são socialmente construídas. Está dando para entender isso aqui? Então, o que a gente chama de masculino e feminino são construções sociais. O que a diversidade, então, vai exigir é que essa identificação com masculino e feminino não pode ser exigida a partir da configuração genital. Mas como escolha que deve estar em aberto para os indivíduos viverem livremente. Por que não? Eu conheço, tem várias mulheres. O masculino, isso já aparecia antes. Todo homem tem um lado feminino. Aí tem a piada machista, o meu nasceu lésbica. Tem várias coisas. Então, Por que o masculino e o feminino vão ser formas de comportamento que eu atribuo socialmente? Não são qualidades intrínsecas, está certo? Derivadas do sexo genital. São formações. E isso vai disciplinando, inclusive, os corpos. Por isso que também a linguagem corporal diz muito. Porque isso vai disciplinando os corpos. E isso vai muito claramente. Agora eu vou brincar com o professor Garmelio aqui. Por exemplo, esse comportamento em certas classes sociais não é admitido aos homens. Cruzaram as pernas. Agora, é claro, na academia, entre intelectuais, é uma prática, porque faz parte da polidez, faz parte de uma formação educativa que tivemos, e é sinal de polidez, comportamento, etc., que todos nós aprendemos. Mas, em certas classes populares, por exemplo, isso é um sinal de perda do feminino. Porque o ideal masculino deles é a brutalidade. porque isso é socialmente aprendido. Esses comportamentos, esses sinais, são dados socialmente. Então, a liberdade é justamente essa. Eu devo ter liberdade, independente da genitália com quem nascer, de me identificar com as formas masculinas ou femininas. A diversidade é ter esse direito de, como gênero, poder transitar naquilo. Eu não tenho nada. Eu realmente sou... Aprendi a ser masculino, para mim, não é um problema. Eu sou cis. Eu nasci masculino bem. Eu sinto muita vontade com o masculino. Agora, isso não... Como é o nome? Isso não significa... Claro, tem um monte de coisa em mim. Eu acho que socialmente é... E que bom! Porque esse macho... Ninguém consegue ser puramente nada. Porque, se não, se fosse esse ideal, como é que eu não poderia ter direito à sensibilidade, direito a um monte de coisa que eu tenho? Seria negar a mim mesmo. Então, você não pode ir. Correto? E ter determinado... Mas, então, por que não? Então, as meninas, sim. Que têm comportamentos. Então, não vejo problema. Algumas figuras se identificam desde muito cedo, às vezes. Então, você vai ter casos de crianças, por exemplo, com 4, 5 anos, que, velho, se identificam mesmo com feminino. E por que você não vai deixar com meninos? Ou, então, o contrário. As meninas que se identificam com masculino, gostam mesmo. e os sinais e as coisas e o que socialmente são... É do mundo masculino. E por que elas não podem? Ou, o contrário. Por que é que os meninos, por que os pais entram e piram a cabeça quando o menino começa a ter comportamento feminino com 4, 5 anos? E tudo isso, às vezes, acontece. E aí, qual é o problema? Vou ter que reprimir essa figura a vida inteira, fazê-la se sentir culpada o tempo inteiro? Entende? É uma escolha. E essa é uma escolha que socialmente a gente precisa assumir. Em nome de quê? Racionalmente, não tem por que eu fazer isso. Posso fazer por uma dificuldade minha e alegar a crença, etc, etc. Mas, racionalmente, eu não tenho como nem por que obrigar esse menino. Entende? Essa é uma das questões que a gente precisa encarar socialmente. Sobre que fundamentos a gente está querendo eleger, entende, para criar uma sociedade efetivamente democrática. O direito à diversidade passa por esse direito de a gente se constituir como pessoas a partir de parâmetros, entende, abertos e dialogados e de livre escolha. E não de obrigações em nome da tradição ou de uma pretensa naturalidade que nem existe. Isso.